Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Nós estamos voltando hoje, hoje de manhã eu estou fazendo, talvez seja um dos primeiros podcasts sozinho, para a gente falar um pouquinho sobre as duas transições que nós tivemos antes da free agency. Eu acreditava que a gente ia ter um pouco mais de prolongamento desse contrato do Aaron Rodgers. O Aaron Rodgers, para quem não sabe, é um QB, talvez um dos mais talentosos da história da NFL, mas ele tem um histórico de polêmicas bastante interessante. Eu fui pegar aqui as polêmicas do Aaron Rodgers nas últimas temporadas, digamos assim, nas últimas temporadas e o Aaron Rodgers é aquele cara mais polêmico que tem. A gente tem polêmicas dele desde a questão de vazamentos de vídeos sexuais dele com a, acho que é com a antiga namorada dele, que é uma atriz, e polêmicas diante do próprio Green Bay Packers. Por exemplo, a saída do antigo técnico Mike McCarthy, no ano passado, ele forçou, entre aspas, estava forçando uma saída e, na verdade, eu até falei na hora, ele está querendo um contrato maior ou querendo mandar um pouco mais na questão de contratação e ele conseguiu. Ele manteve alguns colegas que ele queria, modificou algumas coisas dentro do front office, então ele manda muito em Green Bay. Quando surgiu essa polêmica dele sair depois daquele jogo que perdeu do São Francisco, por acaso, do São Francisco, ele se perdeu, o pessoal falou, ele vai sair, ele vai sair. Eu falei, cara, eu não sei, ele é muito confortável em Green Bay por vários motivos. Eu vou colocar alguns aqui para vocês, tá? Primeiro, ele já está lá em Green Bay, então todo mundo já conhece. Green Bay é uma cidade pequena. Para aqueles que não conhecem a questão da NFL, Green Bay não tem dono. O dono da franquia é a cidade de Green Bay, que vive basicamente, durante todo o período do ano, né? Ou no período da própria temporada da NFL, em virtude do Green Bay Packers. Então, é muito forte aquilo ali. Ele tem uma mídia, digamos assim, um grupo de jornalistas que não é tão pesado na cobrança em relação a ele. Ele tem uma divisão que é, normalmente, uma divisão mais fácil. Tá, vamos ver aqui. Por exemplo, a gente tem Detroit e o Eterno Rebuilding. raros anos que Detroit não está em Rebuilding. Chicago não consegue ganhar de Green Bay de jeito nenhum. Ele até, uma das polêmicas que o pessoal colocou aqui, que ele disse que ele é o dono do Chicago Bears. Eu não acho, pessoal, polêmica, eu não acho não. Eu acho que isso aí aumenta a rivalidade e facilita muito. É uma coisa do que eu gosto mesmo. Eu gosto disso. Gosto de aumentar a rivalidade. Eu acho que facilita muito e valoriza muito o jogo. Minnesota, cara, pode até fazer uns times que são competitivos, mas no divisional eles não ganham de jeito nenhum e eles têm uma dificuldade de ganhar, principalmente na hora de ganhar jogos de playoffs. Então, resumindo, ele tem uma divisão em que ele deve continuar ganhando. Ele tem um time que ele tem, historicamente, uma boa linha ofensiva para protegê-lo. Tem um técnico que ele se dá bem, tem mais ou menos a mesma idade. Ele fala muito lá no front office. Ele tem uma mídia, como eu estava falando para vocês, que não cobra muito. Então, ele é muito ídolo daquela cidade. Você imagina, por exemplo, se o Aaron Rodgers estivesse, vamos trocar aqui e colocar ele no Giants, New York Giants, com uma mídia de Nova York, a cobrança de Nova York. O fato dele não ganhar em playoffs ou ficar nadando e morrendo em playoffs seria muito forte. Então, dado a esses motivos todos, eu jamais acreditei que ele fosse sair de Green Bay, a não ser que fosse, por exemplo, para ganhar o título. Então, se fosse para uma franquia que fosse ganhar efetivamente, estivesse mais pronta para ganhar o título, como ele falou, não queria estar no rebuilding. Então, eu acho que ele não ia sair de Green Bay, só se fosse uma coisa muito, muito forte para que ele tivesse a oportunidade efetivamente de ganhar. E aí, passaria para um outro prisma. Por quê? Porque a gente tem dois motivos pelos quais ele poderia sair de Green Bay. Dois motivos? Não. Um único motivo, que seria ganhar um título. Efetivamente, ter uma chance de ganhar um título. E que ele tem em Green Bay. Ele tem essa possibilidade do Green Bay Packers. Veja bem, ele passa até a final de conferência. E na final de conferência, ele trava. Então, ele chegou quatro vezes no final de conferência e não ganhou. O que ele teria que fazer? É, só um pequeno detalhe para que possa ganhar a conferência e chegar no Super Bowl mais uma vez. E ele não passa. Por que isso acontece? Aí, se vocês voltarem no episódio pré-estreia do nosso podcast, vocês vão ver que eu fiz uma análise dos vencedores dos últimos anos. E a maioria deles, uma boa parte deles, ganhou até o quinto ano do seu contrato de calouro. Por que isso é importante? Os cinco anos de carreira. Por quê? Porque ele ainda está em vigência do contrato de calouro. E foi o que aconteceu, inclusive, com o próprio Aaron Rodgers. Ele estava no último ano do seu contrato de calouro. E isso é extremamente importante. Por quê? Porque o cap space, ou seja, o valor que você paga ao QB, que é a função mais importante, ele é baixo. É um contrato de baixo valor do que um contrato de free agent. Um contrato de free agent, você paga caro. Veja bem, o contrato dele agora prevê que ele ganhe cerca de 50 milhões por ano. É um contrato que ele merece, sim, ele merece pelo talento. Mas quando você tem um cap space aí, em torno de, vamos botar aqui isso, ainda não saiu o valor exato, né? Mas vamos botar aqui. É 200 milhões que você tem que gastar em salário com todo mundo. Você gasta um quarto, mais ou menos, do seu salário com o QB. Você tem três quartos para gastar com o resto da equipe. Então, isso faz com que algumas peças importantes você tenha que largar a mão. Esse é um fato. Então, em Green Bay, ele vai ter que algumas peças ele não vai ter. Se ele reclamava que faltava peças, ele vai ter que ter substituição de outras peças que sejam importantes. Então, o front office do Green Bay vai ter que fazer um malabarismo aí para poder que a gente tenha um time competitivo da maneira como o próprio Aaron quer. Isso é bastante importante dentro do contexto que tem ali. Eu tinha elencado duas franquias, ou três talvez, com grande possibilidade do Aaron ir para ganhar. Mas ele teria que reduzir o salário dele, ou aceitar ganhar menos, para que você pudesse conquistar um pouco mais de peças para ele poder ganhar. Com as peças atuais, vamos lá, gravando com os elencos, com as peças atuais, qual seria os times, as franquias de maior possibilidade para ele ir pensando em ganhar título? Isso com o elenco atual. É claro que ele teria que negociar salário. Um deles é o próprio São Francisco. São Francisco tem um time que chegou à final da NFC, não ganhou por os seus motivos. A gente pode até discutir os motivos pelos quais São Francisco não ganhou. Eu acho que está mais relacionado ao técnico. E é claro, a questão das limitações do Jimmy Garopolo, que a gente vai fazer um vídeo depois sobre ele, porque eu acho que ele, fora a cirurgia, ele ganhou um passe muito valorizado nesse ano. Eu acho que vale. E o outro que seria interessante seria o Tampa Bay Buccaneers, porque o Brady saindo é um time que é muito forte, tem bons tight ends, ótimos recebedores, tem uma boa linha ofensiva e com o elenco atual. Claro, tem a questão de renovação de elenco, mas seria um time que estaria pronto para, com a possibilidade de ganhar o Super Bowl, com uma boa, também com uma boa divisão, uma divisão que ele teria grandes possibilidades de ganhar essa divisão. Então, o Aaron estaria muito bem ali. O outro time seria o Dallas Cowboys. Sim, o Dallas Cowboys. O Dallas Cowboys tem um bom jogo corrido, tem o técnico que ganhou o Super Bowl com ele, que é o Mike McCarty, embora tenha ali aqueles atritos, você podendo sanar seria um bom, seria um bom, tem ótimos recebedores, ótimos recebedores, tem o Tarendi mediano, mas tem ótimos recebedores com os seus wide receivers, então seria uma boa possibilidade. É claro, eles têm o Dak Prescott, com um contrato longo e com valores elevados, não acho que ele vala 34, 35 milhões por ano, mas o Jerry Jones acho que vale, então ele coloca ali. Estaria numa divisão que é a NFC East, que era uma divisão em que ele provavelmente iria ganhar, ele seria o melhor QB daquela divisão disparado, então ele efetivamente estaria em ótimas condições para ganhar um Super Bowl ali no Dallas Cowboys, ou no São Francisco 49ers, ou no Tampa Bay Bucanese. Perdão, no Game Bay Packers ele também tem essa possibilidade, mas eles vão ter que conseguir pelo menos mais um bom recebedor para poder contrabalançar com o Devante Adams, porque uma das coisas que a gente viu no jogo contra São Francisco é se você conseguiu bloquear o Devante Adams, que não é fácil, mas conseguindo, nos jogos decisivos, nos jogos decisivos o Aaron Rodgers só passa para o Devante Adams, e isso é um grande problema que ele tem em relação à confiança aos seus recebedores. Por isso é que eu achei que ele fosse ficar em Green Bay, mas eu achei que ele fosse ter uma redução de salário para poder negociar com mais jogadores. Não o fez, fica aí a torcida para que ele possa fazer uma grande temporada, ele é um VP das duas últimas temporadas, e bom, vamos torcer ali para que ele tenha sucesso, ele é um futuro Hall da Fama, que ele tenha muito sucesso menos contra o meu São Francisco, que aí a torcida do coração fala mais alto. Tá bom, gente? Obrigado aí pela audiência, e daqui a pouco a gente vai falar sobre, graças a Deus, a saída de Russell Wilson, que melhorou muito, muito a possibilidade de São Francisco e do Trey Lance nessa próxima temporada. Falou, gente? Um abraço a todos, e até daqui a pouco que a gente vai falar sobre o Russell Wilson na AFC West, que vai ser, sem dúvida nenhuma, a grande conferência, a grande divisão desse ano. Falou, um abraço a todos aí, até daqui a pouquinho.